Ó Brasil, Brasil rica em ritmos, Brasil país imponente, de gente decente, país da comida aquilo, país de gente sem dente, do berimbau, do maracatu. Belô, maracatu, meu, puta, é ritmo sincretizado, né? É uma mistura de ritmos. Pegou seus cantarolistas holandesas, com as trovas portuguesas, os fados belgicanos e os ritmos africanos. Deu um puta swing e saiu o maracatu, meu. Eu acho, assim, particularmente, assim, o maracatu bem parecido com os bate-bolas, meu, os bate-bolas, é. Assim, tirando, assim, as máscaras, né, que os bate-bolas são diferentes, assim, das máscaras de maracatu, né, meu? Quer dizer, maracatu, acho que não tem máscara, meu. O axé foi inventado no século XVII, né, meu? Pelos africanos vindos da África, né? Eles aportavam em nossos portos, né? E chegavam, pelo menos, assim, na Bahia, Rio de Janeiro, mais precisamente na Bahia, né, Bahia de Todos os Santos. Chegando lá, eles não tinham muita coisa que fazer, né? Ficavam nas senzalas lá, à toa, sem ter o que fazer. Os putas negrões, saudáveis, né, meu? Aí eles pegavam e misturavam tudo, né? Pegavam paio, restos dos porcos, né? Tipo, orelha, rabinho, colhões. E misturavam com feijão, meu. E fazia uma puta de uma... Meu, eu confundi feijoada com axé, meu. Caramba, meu, trocando as bolas, meu. Caramba, meu, trocando as bolas, meu. Caramba, meu, trocando as bolas. Caramba. Caramba, meu, trocando as bolas. Caramba, meu, trocando as bolas, meu. Caramba, meu, talvez sim. Ito, eu estou para agora. Tchau.